Oiiiiiiiii gente, e ai? Beleza? Mais uma Gameplay, ou melhor, continuando a Gameplay no canal de Davy Games Lembrando que nós estamos ai com a Gameplay dentro do Retro Simulator ai com a viagem E nós saímos ai, é, Iyanahuara, é isso mesmo, Iyanahuara, e vamos para Butupata, é isso ai Então nós paramos aqui na cidade de Farah, ou Farah, não sei né Então nós estamos aqui na cidade de Farah, ou fala Farah, ou Parah E nós paramos aqui e vamos dar continuidade até o nosso destino ai, beleza? Faltando ai 256KM's, lembrando que eu estou com material para reciclagem de 20 toneladas, tranquilo? Então vamos para Butupata, beleza? Vamos lá, vamos continuar então Vamos para ir aqui na área! A gente vai fazer nada, vamos para o primeiro que está mais prazo também isso São 17 horas e 42 minutos, estamos ai 10 horas e a viagem Gente, cuidado aqui, porque temos muita sede, mas a gente tem muita sede, mas a gente tem muita sede, vamos lá, vamos embora, que tem muito chão pela frente ainda, né, muito chão, gente, lembrando mais uma vez aí, quem tá chegando aí agora, tem um vídeo aí, anterior a esse, tá gente, isso aqui é a segunda parte de uma gameplay, tá, tem um vídeo aí, que fácil, né, fizemos aí, fizemos aí, a primeira parte, tranquilo, lembrando também que eu estou aqui com o nosso pack de reboques do canal LW Games, ó, e a espinha do caminhão aí também, do canal LW Games, vamos lá, beleza? Vamos lá, 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 vamos A gente lembrando que esses pontos estão aí na descrição do vídeo para vocês baixarem, beleza? E como sempre lá vem mais curva né, não dá para deixar de ter curva aí né gente, eita lasqueira, é serra, será que é serra, parece que sim hein, não, é em volta da montanha mesmo, estamos aqui na lateral de uma montanha, uma cursa super fechada que avisa a placa ali, A gente pariu, está anoitecendo aqui no mapa gente, olha que beleza, esse mapa anoitece rápido demais, É, vamos perder um pouco aí da paisagem né, que é escurecer totalmente aí né, E aí E aí É, é um bom nível dentro da montanha, olha que legal gente, bacana hein, Uma reta boa, olha o arco, está vendo, estrada enquanto isso, vou desamrodando aí, E aí Achei d'água, é mesmo, é mesmo, nossa mãe, achei d'água aqui, Nossa menina hein, É, poesia, texto e poesia, poesia e texto, né, estou falando errado não né, você está me dando trabalho nessa gameplay hein, você me deu um trabalho muito bom YouTube, tipo demais, valeu mesmo pela dica hein, E aí Lembrando gente, que isso aqui, essa gameplay aí dedicada aí, ao inscrito do canal que pediu essa gameplay, E aí Tô fazendo esse caminhão aí dentro da marabona peruca, beleza, E aí Eita, lasquei-me sobre isso, eu cheguei nesse farol aqui, E aí Mais curvas pesadas aí a frente, pelo que estou vendo aí né, E aí E aí E aí E aí E aí E aí É É A segunda E aí Mita Nasqueira Na frente É isso mesmo Olha essa estrada gente, isso é um vai e vem, mas o Yone vai, 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 vai. Opa, 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 bati nos pones ali gente, para ajudar a pista, não tem problema, olha que legal isso. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto